Música Hoje iremos demonstrar a técnica de higiene bucal do paciente em ventilação mecânica com suspeita ou confirmação de covid-19. A higiene bucal deverá ser realizada a cada 12 horas ou conforme o protocolo institucional. Realize previamente a higienização das mãos com água e sabão e separe todo o material. Irá necessitar de sistema de aspiração fechado montado previamente, sonda de aspiração, Peróxido de hidrogênio 1 a 1,5% ou covidona a 0,2% caso o paciente não seja alérgico conforme o protocolo institucional. Clorexidina A012 Gase estéreo Espátulas Água destilada estéreo Lubrificante bucal e ou óleo de origem vegetal comestível Cadarço caso seja necessário a troca É importante montar a gase estéreo na espátula abaixadora de língua de forma acolchoada, envolvendo completamente a ponta e o corpo de ação da espátula para evitar lesão em tecidos moles. O profissional deverá estar devidamente paramentado. É importante a realização prévia da higienização das mãos e calçar as ruvas de procedimento. Apresente-se ao paciente e explique o procedimento. É importante promover a privacidade utilizando o biombo se necessário e posicionar adequadamente o paciente para o procedimento, estando a cabeceira do leito elevada. Verifique a correta posição do tubo orotraqueal ou tractostomia e cheque a pressão do cuff 18 a 22 milímetros de HG ou 25 a 30 centímetros de água. Prepare o paciente e realize a abertura da cavidade oral conforme a rotina institucional. É importante aspirar as secreções da cavidade oral e oroparíngea e manter a aspiração contínua da salíngua residual e sobrenadâmica. Aplique a gás umedecida, gás estéreo na espátula abaixadora de língua com peróxido de hidrogênio a 1%. Por toda a mucosa oral. Especialmente dorso da língua, nos dentes, sempre no sentido pôstero anterior e da arcada superior para inferior. Com técnica de embrocação, que é o ato de passar a medicação líquida como se estivesse pintando. É importante deixar agir por 30 segundos. Higienize também o tubo orotraqueal. Aproveite e inspecione a cavidade oral. Aplique gás umedecida, gás estéreo na espátula, abaixadora de língua, com solução aquosa de clorexidina 012. Novamente, por toda a mucosa oral, especialmente dorso da língua e nos dentes. Sempre no sentido pôstero anterior e da arcada superior para inferior. Higienizar também o tubo orotraqueal. Remova as sujidades da região peribucal e parte externa dos lábios com gás estéreo, umedecida com água destilada estéreo. Se as sujidades estiverem aderidas, pode-se aplicar o óleo vegetal comestível. Realize também a anticepsia da região peribucal e parte externa dos lábios com gás estéreo, umedecida em solução aquosa de clorexidina 012. Aplique hidratante nos lábios, se necessário, preferencialmente a base de dexpanthenol. Não esqueça de refixar o tubo ou trocar o cadarço, se necessário. Deixe o paciente confortável. Deixe o paciente confortável. Obrigado.